O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Olhos podem ser Deus, olhos que falam ao coração, olhos que sabem de paixão. Em tal encanto, olhos que falam ao coração, olhos que sabem de paixão. Em tal encanto, olhos que falam, olhos que falam ao coração, olhos que sabem de paixão. Pode haver belos, mas não tentais, não há no mundo quem tem iguais São dois lusentos, são dois faróis, dois claros águas, dois retos sóis Olhos que roubam a luz de Deus, são esses olhos, podem ser Deus Olhos que falam ao coração, olhos que sabem dizer paixão Quem dá o encanto, os olhos teus, quem pode mais, eles ou Deus Olhos que falam ao coração, olhos que sabem dizer paixão Quem dá o encanto, os olhos teus, quem pode mais, eles ou Deus Quem dá o encanto, os olhos teus, quem pode mais, eles ou Deus Quem dá o encanto, os olhos teus, quem pode mais, eles ou Deus